E aí, roqueiros e roqueiras, a parada é o seguinte, ó. Álbuns de artistas que a gente ama, mano, mas que não estão aí nas plataformas digitais de música, é muito fácil de você saber, né? Aquele disco, aquele álbum que você gosta pra caramba, você vai procurar lá nas plataformas digitais e não estão lá. O contrário também não é difícil, né, mano? Aqueles discos que a gente só acha nas plataformas digitais, mas não existem em mídias físicas. Hoje eu vou listar pra vocês, mano, 5 álbuns, brother, que só existem nas plataformas digitais de música. Aqueles álbuns, mano, que você ouve e você fala assim, vou comprar o CD, mano, vou comprar o disco. E aí quando você vai procurar, não existe. Gosta de vinil, mano, e rock'n'roll? Você tá no canal mais legal do mundo. Here we go! Eu ouvi esse disco, fiquei alucinado, contei pros meus brothers aqui de canal, pros meus brothers colecionadores. Todos nós procuramos esse álbum, né, pra comprar, e ele simplesmente não existe, mano. É o disco do Paul Dayano, o Early Iron Maiden Songbooks. Mano, esse disco eu não tenho nem adjetivo direito pra dar pra ele. Eu posso dar vários aqui, mano, maravilhoso, bom pra caramba, impressionante, de cair o queixo. Brother, esse disco do Paul Dayano, mano, esse álbum, na verdade, que só está nas plataformas digitais, né, eu encontrei ele no Spotify, é espetacular, brother. Eu automaticamente fui fazer uma pesquisa lá, mano, pra ver se eu achava esse disco pra comprar. E nem no Discogs esse disco existe, cara. Infelizmente, muito provavelmente, o Paul Dayano não tem, mano, não teve, né, não encontrou um patrocinador aí pra poder... Pra patrocinar, né, desculpa a redundância, pra poder produzir esse disco pra ele, cara. Porque, com certeza, mano, seria um disco espetacular, mano. Esse disco do Paul não é um tributo, mano. É o próprio Paul cantando as músicas que ele gravou nos dois primeiros álbuns da Donzela de Ferro, né, o Iron Maiden e o Killers. Então tem músicas ali das dois discos, mano, numa edição, assim, arrumada, né, brother, mais bem produzido, um instrumental mais moderno, mano. E o vocal, cara, impecável e brutal do Paul. Na minha opinião, mano, esse disco, assim, ele é muito honesto, né, brother. E ele não soa como cover, óbvio, porque o próprio Paul, que gravou lá, os dois primeiros discos do Iron, gravou esse álbum, mano. A banda, bem demais. O vocal dele é impecável, como eu já comentei aqui, cara. É um disco muito verdadeiro, muito honesto. E vou falar pra você, mano, eu acho que o Sr. Steve Harris lá ficou com a pulguinha atrás da orelha, assim, quando eu vi esse disco, eu devo ter pensado assim. Caralho, mano. Um outro disco, mano, que eu queria falar aqui pra vocês, e que aí é mais por uma questão sentimental, né, irmão. É um disco do Metallica, ao vivo, em que ele coloca músicas, mano, dos shows que eles fizeram no Brasil desde 1993 até 2017. Esse álbum foi lançado nas plataformas digitais pelo Metallica em homenagem aos fãs brasileiros, que em 2020, por causa da pandemia, teve os seus shows cancelados, né, mano. Depois eles vieram em 2021, mas em 2020 os shows foram cancelados. E aí eles deram ali um agradinho pros fãs brasileiros e lançaram aí nas plataformas digitais de música essa coletânea de músicas ao vivo tocadas em shows brasileiros. Especificamente pra mim, mano, esse disco tocou muito porque eu fui no show de 1993, que foi ali no Parque Antártica, na turnê do Black Album, né, mano. Tipo, os caras estavam no auge. Eu acho que o Metallica nunca mais foi o que eles foram até aquela época, entendeu? Então, assim, pra mim, seria um disco que sim, eu compraria ele. Por que que eu compraria? Do mesmo jeito, mano, que o Iron Maiden lançou lá o Real Dead 1 e o Real Live 1, mesmo sendo ali mal produzidos, eu comprei porque eu estive no show daquelas turnês, eu também compraria, mano, esse disco porque eu estive no show daquela turnê, principalmente aqui no Brasil, né. Então, assim, mano, seria muito legal se esse disco fosse lançado em vinil. Infelizmente, não existe nem vinil e nem CD. Mudando de alhos pra vulgar, mano, o REM também, mano, tem ali nas plataformas digitais de música uma coletânea chamada Raridades, né, Rarities, I-R-S, né, Rarities, I-R-S, 1982 a 1987, o nome é esse, mano. Também procurei, procurei no Discogs, cara, e não tem absolutamente nada. E são músicas muito bacanas, muito lindas ali no começo da carreira do REM. O Pixis tem uma, falando em REM Pixis, né, por ser música alternativa aí, o Pixis, ele lançou alguns anos atrás um disco e um LP e um CD, né, das suas raridades, dos seus lados Bs e das suas demos, né, mano, músicas ali do começo da sua carreira que se chama demos, né. E, mano, fez muito sucesso a venda desses discos aí, eu achei muito interessante, é um disco muito bom, cara, músicas assim que estavam ali, tipo, no rascunho ainda, que soam muito legais, mano, que soam muito bem e que poderiam ser novas versões, né, que estão diferentes das versões originais do disco, mas que são versões ali alternativas muito bem feitas, que soaram muito legal. O REM fez a mesma coisa nesse disco, né, nesse Haritz aí, I-R-S, e poderia ter lançado aí um disco, quem sabe aí numa Record Store Day, né, mano, mas eu digo aí pra você dar uma conferida, né, mano, oriento aí, sugiro você dar uma conferida nesse disco aí também nas plataformas digitais. Nutt Neuer. Você já ouviu falar desse nome? Não, mano? Então procura lá, ó, Black Saba Nutt Neuer. Sabe que esse cara aí, mano, foi lançado sem alarde nenhum pela banda, não avisou ninguém, e de repente apareceu ali, mano, um setlist de músicas da primeira turnê do Black Saba, que aconteceu ali em 1970, 1971. Tanto que o setlist desses shows só tem música, mano, dos dois primeiros álbuns, né, o Black Saba e o Paranoid. Não tem nada, por exemplo, do Master of Reality. E pegou todo mundo de surpresa, mano, ninguém sabia, ninguém percebeu. Quando entrou lá, mano, na página do Black Saba ali no Spotify, tinha lá uma coletânea de músicas ao vivo chamada Nutt Neuer, que se refere à primeira turnê da história da banda. Imagina, mano, que material, que item histórico seria ter um disco desse da primeira turnê, né, dos primeiros shows ali do Black Saba. Bom, mano, já vou adiantar pra você também que essas músicas não são lá muito bem produzidas, né, mano, a captação não é lá grande coisa, mas é um registro histórico muito interessante e pra quem é fã louco aí pelo Black Saba, eu tenho certeza que gostaria muito de ter, brother, esse disco com essas primeiras músicas ali ao vivo, da primeira turnê do Black Saba na sua coleção. Sergi Tanqian e a sua banda FCC, que significa Flying Hunts of Chaos, é, mano, a sua banda aí da sua carreira solo, gravou um show em 2022 em Leeds, mano, na Universidade de Leeds, na Inglaterra, se igualando a bandas históricas assim, por exemplo, como The Roo, que também, né, mano, em 1900 dos anos 70 ali, final dos anos 60, gravou um disco ali, o histórico e lendário Live at Leeds, e aí o Sergi Tanqian tem um Live at Leeds também pra chamar de seu. Nesse show, o Sergi optou por dar prioridade às músicas dos dois primeiros discos deles ali e algumas outras músicas, mas as músicas principalmente ali do Elected Dead e do Imperfected Harmonies, e especificamente também, mano, tem uma esculhambada que o Sergi dá em algumas músicas patrióticas americanas, mano, você precisa conferir, brother. Mas, mano, também seria aí um material histórico ter um Sergi Tanqian and the FCC Live at Leeds, né, mano. Procurei também aí pra pesquisar, né, brother, pra saber se existia alguma coisa, alguma mídia física, mas só existe aí em arquivos digitais, né, MP3, FLAC, você até consegue comprar, mas só arquivos digitais. Mas por que então que eu fiz esse vídeo, né, mano, pra gente fazer aqui duas reflexões, né. Primeira, brother, muitos artistas, mano, têm desistido de lançar discos em mídias físicas. Por quê, mano? Por causa do custo, por causa do trabalho, não por causa da questão de gravação, mano. Porque gravar uma música pra você colocar numa plataforma digital é o mesmo trabalho de você gravar uma música pra pôr num disco. Acontece que na plataforma digital você gravou, subiu, né, mano. No disco, brother, tem toda uma segunda etapa, né, mano, de produção, que é fazer o disco, fazer a arte, fazer a capa, distribuir, botar pra vender. E tem muitos artistas, mano, que desistiram de fazer isso porque dizem que não vale a pena. O próprio The Who, por exemplo, o próprio Pete Tauchin diz que o último disco do The Who que eles fizeram foi o The Who, e eles não têm planos de lançar novos discos justamente porque não vale a pena financeiramente. Uma outra reflexão que eu quero trazer aqui pra vocês, mano, é sobre o dilema que nós colecionadores de mídias físicas, CDs e LPs temos. Ouviram ou não músicas em plataformas digitais? Existem muitos colecionadores que se negam a acessar as plataformas digitais de música pra ouvir música porque se sente, de certa forma, ali, mano, traindo a sua existência como colecionador, né, mano. E eu respeito de verdade, mano, eu não tô aqui tirando sarro, não. É só uma reflexão que a gente tá fazendo, cada um, cada um. Mas quando a gente também abre mão, né, como eu digo, né, mano, cada escolha é uma renúncia, né, quando a gente abre mão de não ouvir e não buscar e não fazer essas pesquisas em plataforma digital, você acaba deixando de descobrir coisas que, em épocas passadas, nós nunca teríamos acesso, né, mano. Então fica aí essa pulguinha atrás da orelha aí, mano. Será que realmente vale a pena negar a plataforma digital e deixar de escutar essas coisas que só existirão em plataformas digitais, que são sensacionais, que são legais pra caramba, né? Eu acho que você ouvir ali esse tipo de coisa, usar como pesquisa, não te torna um colecionador pior, mano, de forma alguma. Eu acho que só te abre mais possibilidades, né? E não trai também o teu estilo de vida de colecionador de mídia física, ele abre novos leques e novas possibilidades. Fica aí a reflexão pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa seu like, comenta aí o que você achou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for da casa e lembre-se, meu irmão, tenha sempre uma música no coração, beleza? Valeu, paz! Tchau, tchau!